Gang Bang Olha que solinho gostoso gente, fala que vocês não adoraram também As bichas esclamam, adoram isso, rebolar, fazer um quadradinho Acendo News.net Eu vim do Bastião só pra trabalhar Na casa dos seus é muita roupa pra lavar Mas ficou desconcentrado quando vejo ele passar Chama pro Galo Chama pro Galo Chama pro Galo Oh yeah! Eu vim do Bastião só pra trabalhar Na casa dos seus é muita roupa pra lavar Mas ficou desconcentrado quando vejo ele passar Chama pro Galo Chama pro Galo Chama pro Galo Chama pro Galo Pugalu Me leva com você no seu chevette, cor de ouro, cabeção Eu vim do Bastião só pra trabalhar Na casa dos seus é muita roupa pra lavar Mas fico desconcentrado quando vejo esse gostoso passar Chama pro Galo Que velho tarado Chama pro Galo Chama pro Galo Chama pro Galo Aposto que você nunca viu uma bicha cantar assim Que isso vem gostoso Vem descendo só pra mim Rebola a titia O vovô e o vovô e o vovô e a vovô Ai e vem e tem minha bundinha Chama pro Galo Chama pro Galo Chama pro Galo Isso da rima não pode falar menina Vícia pavorosa Tchau gostosa